Música Bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar sobre a pista de Barcelona. Então, como de costume, vamos analisar os dados da pista. Então vamos à pista de Barcelona com 66 voltas, 4.655 metros de comprimento, 307,104 quilômetros de corrida, um total de 16 curvas e uma velocidade máxima de 303 quilômetros horários. Lembrando que esse é a máxima da GP2. Para diferenciar um pouco das análises técnicas e informações do GP, eu decidi fazer uma coisa diferente desta vez. Vou fazer um video-aula com telemetria e a onboard da GP2 em Barcelona. Então vamos ao que interessa. Bem, aqui vamos nós. O que você está vendo são gráficos da telemetria. Todos são baseados em X e Y, mas com diferentes valores. Por exemplo, esse verde aqui seria giro do motor versus tempo. O da velocidade seria velocidade versus tempo. Esse branco aqui que é do freio seria pressão em bar versus tempo. E esse aqui, rosa, seria porcentagem versus tempo. Começando a explicar um pouco aqui, esse verdinho é o giro do motor. A GP2 tem o máximo de giro de 9.750. Se a gente for aqui para o final da reta de Barcelona, olhando aqui na nossa direita, a gente vai ver que chegou a 9.177. Quer dizer, podia ter uma cesta um pouquinho mais curta e o giro do motor estaria maior. Essa parte aqui que a gente volta bem no início aqui é onde começa a volta, onde o sensor vai começar a girar o tempo e marcar toda a telemetria que será coletada depois pelo computador. Se a gente chegar aqui, essa é a curva 1. Então, freando bastante forte, você vê aqui que o ângulo do freio é quase de 90 graus. Se colocar aqui aquela parte com a bolinha, seria mais ou menos 87, 88 graus. Você vê aqui a pressão do freio, quando eu pressiono o freio, começa a desacelerar automaticamente a velocidade, começa a cair bastante a velocidade, quase que vertical. E a gente vai atingir aqui a tangência da curva. Você vê que a partir do momento que você atinge a tangência da curva, o acelerador começa a ser aplicado para acelerar o carro. O carro nunca deve fazer uma constante. O carro tem que fazer de ponto A a B e de ponto B a C o mais rápido possível, sem ser constante no meio. Então, a gente vai partir para a curva 2, que será nesse momento aqui. Você pode ver que aqui tem um pouquinho, tira o pé. A gente vai para a curva 3, que é uma das curvas mais rápidas de Barcelona, com 202 km de mínima dentro da curva. E aí você vê que tem aqui um pouquinho de tirada de pé e a gente vai acelerando de novo até a curva 4. Você vê que tem uma grande freada de novo aqui, o pé completamente tira o acelerador. Esses spikes aqui, esse sensor aqui, são as marchas que estão sendo reduzidas. Então, a gente faz o ponto-ataco no pedal. E você pode ver que a velocidade aqui também é bastante vertical. É uma freada bastante forte. E aqui a gente começa a acelerar de novo, bem progressivo, para a curva 5, uma curva com quase 160 graus, 150 por aí. Você vê que a freada aqui é razoavelmente forte. Automaticamente, quando você freia, você vê que tem essa barra aqui, que vai bastante até lá em cima. É o mesmo tempo que eu estou tirando o pé. Então, é como o kart, né? Precisa ser bastante rápido nessa troca para não perder tempo. Essas são as nossas curvas mais lentas, com 95 km. A gente vai acelerar de novo, bastante progressivo, até a curva número 6 e 7. Chegando aqui, que essa curva aqui tem uma 7, essa aqui é a 8. Freio bastante forte também, progressivo, até essa curva rápida aqui, que é a curva 9. Uma curva bastante rápida aqui de Barcelona, com 202 km de mínima, mais ou menos com uma curva 3. A fórmula 1 chega a fazer flat nessa curva aqui, que seria esse gráfico rosa aqui ficar completamente sem esse espaço aqui. Seria completamente flat, completamente horizontal aqui, sem nenhum gráfico vertical. Depois dessa curva aqui, que é feita em quarta, você pode ver aqui nesse gráfico verde aqui em cima. Você passa a quarta, quinta, quando passa a marcha, cai o giro do motor, é claro. Depois da quinta, vem a sexta, cai de novo o giro do motor. E a gente chega aqui a 267 km horários e vai fazer uma freada bastante forte, uma das mais fortes de Barcelona, que é a curva número 10. E você vê que aqui a velocidade é muito vertical até a tangência da curva, que a gente faz a 73 km, aqui o gráficozinho pode mostrar aqui na direita. Vai acelerar de novo até a curva 12 e 13, tem uma curvinha antes da 13 aqui, que não muita gente vê, mas no vídeo a gente pode ver. E depois a gente vai para a curva 14, uma curva bastante difícil também. Você vê que tem pouco freio aqui na última parte do circuito, freio é bastante pouco. E a gente faz aqui uma média de 116 nessa curva e vem para a chicane, que é bastante lenta, a 72 km por hora de novo. E aí vai acelerar bastante progressivo aqui para a curva número 16, que é completamente flat. Você vê que aqui o gráfico é completamente horizontal aqui, está vendo que está 99%. E a gente vai fazer essa curva aqui completamente flat, colocando a sexta já nesse momento aqui. E nesse exato momento aqui vai fechar a volta, onde a gente iniciou aqui no início. Aqui a barrinha branca, você pode acompanhar o início, vai marcar toda a volta com gráfico de velocidade, freio, giro do motor, tudo. E aqui no finalzinho vai fechar a volta. Então é isso pessoal, essa é a telemetria da GP2. Eu não posso explicar muito porque o tempo é curto, mas espero que vocês tenham aprendido um pouco. Eu vou fazer um tutorial bastante completo sobre a telemetria mais para frente. Mas fica aqui ainda uma coisa bastante interessante para vocês darem uma olhada. É isso aí pessoal, até a próxima. Então é isso pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui vão estar todos os links do Twitter, Facebook, website e blog. Visitem, deixem seus comentários, deixem seus comentários aqui no vídeo também. Com comentários do tipo, ah, eu queria ver isso, eu perdi aquilo, eu gostaria de ver isso no próximo programa. Então é isso pessoal, um abraço a todos e até a próxima.